Patrícia Santos, a pegada é diferente. Claudinho de Fundações Pidinha de balada, e dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca. Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem. Se reclamar cê vai casar também com comunhão de bens. Seu coração é meu, o meu é seu também. Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem. Se reclamar cê vai casar também com comunhão de bens. Seu coração é meu, o meu é seu também. Vai namorar comigo sim. Oi, tudo bem? Que bom te ver. A gente ficou, o coração gostou, não deu pra esquecer. Supervisita, e eu só vim te falar. Do afim de vocês, se não tiver cê vai ter que ficar. Eu vim acabar com essa sua pedinha de balada. E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca. Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem. Se reclamar cê vai casar também com comunhão de bens. Seu coração é meu, o meu é seu também. Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem. Se reclamar cê vai casar também com comunhão de bens. Seu coração é meu, o meu é seu também. Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem. Se reclamar cê vai casar também com comunhão de bens. Seu coração é meu, e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Claudinho Divulgações Patrick Santos A pegada é diferente Claudinho Divulgações Eu não sei o que faço para ter você Já utilizei todas as opções Meu coração te chama sem eu perceber E hoje vivo numa de ilusões E quando a noite chega eu fico a pensar Tudo que fiz com você amor Escrevo uma mensagem, clico em enviar Meu dados móveis bloqueiam Não consigo acessar nem o meu Facebook Nem WhatsApp ou Instagram Agora só me resta mesmo eu te ligar Pra te dizer o quanto é bom te amar Atende amor Preciso te dizer Atende amor Não amo outra só amo você Atende amor Preciso te falar Atende amor A minha vida sem você não dá E pra cantar comigo Meu amigo Pablo Alves do Forro a Deus Patrick Santos É nóis parceiro Tamo junto Bora Não sei o que faço para ter você Eu utilizei todas as opções Meu coração te chama sem eu perceber E hoje vivo numa de ilusões E quando a noite chega eu fico a pensar Tudo que fiz com você amor Escrevo uma mensagem, clico em enviar Meus dados móveis bloqueiam Meus dados móveis bloqueiam Não consigo acessar nem meu Facebook Ou WhatsApp ou Instagram Agora só resta mesmo eu te ligar Pra te dizer o quanto é bom te amar Atende amor Atende amor Preciso te dizer Atende amor Não amo outra só amo você Atende amor Preciso te falar Atende amor A minha vida sem você não dá Atende amor Ah, Patrick Santos Valeu, parceiro Sucessão Patrick Santos A pegada é diferente Maldinho de Fulgações Maldinho de Fulgações Te quero pra mim Te quero pra mim Você é meu vizinho Meu anjo querubim Pedaço de mim Pedaço de mim Vem meu amor Não me deixe sozinho Te quero pra mim Te quero pra mim Você é meu vizinho Meu anjo querubim Pedaço de mim Pedaço de mim Sempre quando eu vou me deitar Eu me lembro muito de você E passo um bate-back na cabeça Momento difícil de esquecer Será que um dia você vai voltar E ter só um minuto perto de você Aí você vai ver o quanto eu te quero É que eu sou louco por você Eu sei que eu não sou Um cara perfeito Ninguém é perfeito no amor A vida me ensina Eu sou um aprendiz Quero aprender só com você Vem meu amor Não me deixe sozinho Te quero pra mim Te quero pra mim Você é meu vizinho Meu anjo querubim Pedaço de mim Pedaço de mim Olha que vem meu amor Não me deixe sozinho Te quero pra mim Te quero pra mim Você é meu vizinho Meu anjo querubim Pedaço de mim Pedaço de mim Aqui a pegada é diferente Vem meu amor Não me deixe sozinho Te quero pra mim Te quero pra mim Você é meu vizinho Meu anjo querubim Pedaço de mim Pedaço de mim Olha que vem meu amor Não me deixe sozinho Te quero pra mim Te quero pra mim Você é meu vizinho Meu anjo querubim Pedaço de mim Pedaço de mim Sempre quando eu vou me deitar Eu me lembro muito de você Me passa um flashback na cabeça Momento difícil de esquecer Será que um dia você vai voltar? Claudinho de fundações Aí você vai ver o quanto eu te quero É que eu sou louco por você Eu sei que eu não sou Um cara perfeito Ninguém é perfeito no amor A vida me ensina Eu sou um aprendiz Quero aprender só com você Vem meu amor Não me deixe sozinho Te quero pra mim Te quero pra mim Você é meu vizinho Meu anjo querubim Pedaço de mim Pedaço de mim Olha que vem meu amor Não me deixe sozinho Te quero pra mim Te quero pra mim Você é meu vizinho Meu anjo querubim Pedaço de mim 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 A pegada é diferente E ao dia de fundações E tá calor pra caraca Desce uma gelada E hoje eu quero beber Garçom Eu desliguei meu celular Se minha mulher ligar Eu não quero atender Manobrista Guarda meu carrão Que eu gastei um barão Só pra dar um rolê Com as novinhas Pela cidade Curtindo a noite No maior fight Bebendo cerveja Whisky do bom E o aperitivo É boquinha de batom Com as novinhas Pela cidade Curtindo a noite No maior fight Bebendo cerveja Whisky do bom E o aperitivo É boquinha de batom Ei garoto Que tá calor pra caraca Desce uma gelada E hoje eu quero beber Garçom Eu desliguei meu celular Se minha mulher ligar Eu não quero atender Manobrista Guarda meu carrão Que eu gastei um barão Só pra dar um rolê Com as novinhas Pela cidade Curtindo a noite No maior fight Bebendo cerveja Whisky do bom Meu aperitivo É boquinha de batom Com as novinhas Pela cidade Curtindo a noite No maior fight Bebendo cerveja Whisky do bom Meu aperitivo É boquinha de batom Claudinho Divulgações Patricio do bom Patricio Santos Patricio Santos A pegada é diferente Quase ninguém vê Maldinho Divulgações Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça Em ti Vem E sai sem me dizer O tanto que eu gosto Não escondo Quando gosto de você E o coração dispara Tropeça Quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancha o quanto encosto em você E o coração dispara, tropeça quase para Maldinho de Fulgações Maldinho de Fulgações Maldinho de Fulgações Maldinho de Fulgações Patrick Santos, a pegada é diferente E Naldinho Divulgações Não te deu pra fazer isso comigo Tudo que eu fiz só por amar você Isso é bem pior que um castigo Não deu valor pra que deu em você Te dei o céu, o mar e as estrelas Acreditei que também ia me dar Me enjeu ao lerido de uma cadeia Pecante tempo eu fui acreditar Eu não vou chorar por você Você machucou o meu coração Não sei que fácil para entender Tudo que eu fiz com você em vão Um dia vai se arrepender Ter me tratado como opção Agora é tarde para reverter Estou em outro e não te quer não Eu não vou chorar por você Você machucou o meu coração Não sei que fácil para entender Tudo que eu fiz com você em vão Um dia vai se arrepender Ter me tratado como opção Agora é tarde para reverter Estou em outro e não te quer não E pra cantar comigo Chega pra cá Meu amigo Tiago Jonathan O que te deu pra fazer isso comigo Tudo que fiz foi por amar você Isso é bem pior que um castigo Não deu valor a quem deu em você Te dei o céu Te dei o céu, o mar e as estrelas Acreditei também ia me dar Me enjalei dentro de uma cadeia Perca de tempo eu fui acreditar Eu não vou chorar por você Tu machucou o meu coração Não sei o que faço para entender Não sei o que faço para entender Tudo que fiz por você foi em vão Um dia vai se arrepender Ter me tratado como opção Agora é tarde para reverter Estou em outro e não te quero não Eu não vou chorar por você Você machucou o meu coração Não sei o que faço para entender Tudo que eu fiz foi com você em vão Um dia vai se arrepender Ter me tratado como opção Agora é tarde para reverter Estou em outro e não te quero não Valeu companheiro Patrick Santos A satisfação tá contando com você Sucesso, valeu! Alguém viu falar no Miseravírio? É isso mesmo! Olha ele aí! Patrick Santos A pegada é diferente Claudinho Divulgações Música 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 E é isso aí viu? Olha o Miseravírio chegando aí na área Música O bicho é tirado de playboy Música Música O bicho é tirado de pegador E a mulher até só não resistiu O Miseravírio mais famoso do Brasil Música Música O bicho é bom demais O Miseravírio sabe do que ele é capaz Música 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 É terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas, olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não, é muito explosiva, não brinca com ela não, olha a explosão. E quando ela bate com a bunda no chão, e quando ela mexe com a bunda no chão, e quando ela joga com a bunda no chão, E quando ela sarra o bumbum no chão, e quando ela bate com a bunda no chão, e quando ela joga com a bunda no chão, 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 chão. Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas, olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não, é muito explosiva, não brinca com ela não, olha a explosão. E quando ela bate com a bunda no chão, e quando ela mexe com a bunda no chão, e quando ela joga com a bunda no chão, E quando ela sarra com o bumbum no chão, e quando ela bate com a bunda no chão, e quando ela joga com a bunda no chão, 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 chão. Claudinho Divulgações Patrick Santos A pegada é diferente Claudinho Divulgações Encontrei Meu amor Minha cara a metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou um pássaro Quer ser meu pássaro Procura entender Por quê? Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Procura entender Procura entender Eu sei Te mostrei quem eu sou, a minha verdade Sou um pássaro noturno, quer ser meu pai Procuro entender o que eu sei Você já não durmo, nem sei voar Sonho a viver, todo dia eu quero Em Aldinho de Fundações Todo dia eu amo, todo dia eu amo Só você, e vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você, e vai valer a pena mudar essa cena Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você, e vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Música 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 Patrick Santos A pegada é diferente Música 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 Viver meu roteiro, divulgações Música 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 Onde tem corró, onde tem corró, onde tem pizinho Hoje a locação só entra quem chega primeiro Quem chega tarde dança do lado de fora Dança pizeiro bom, não tem lugar e não tem hora Dança pizeiro no boteco da esquina No estacionamento ou na casa das primas No balneário ou na balada boa Dança com as piriguetes, grudadinho na patroa Dança pizeiro no posto de gasolina Ou numa festinha, no banho de piscina Pizeiro na roça, pizeiro na cidade Todo lugar é bom dançar pizeiro de verdade Pizeiro bom, pizeiro bom A galera sapateia curtindo o meu som Pizeiro bom, suingado pressão Sou quem anima a festa, se parar é confusão Pizeiro bom, pizeiro bom A galera sapateia curtindo o meu som Pizeiro bom, suingado pressão Sou quem anima a festa, se parar é confusão Pizeiro bom, pizeiro bom Claudinho, divulgações. Piseiro bom, chuminha do peçom, sou quem anima a festa, se parar é confusão. Piseiro bom, chuminha do peçom, sou quem anima a festa, se parar é confusão. Apaga de santinha, que o clima tá bom, vai, desce, sobe, quebra, enfina, mostrando o seu dom. Eu vou de combo de Jack, Sirox, Xandó, olha as novinhas dançando em cima do sol. Eu vou de combo de Jack, Sirox, Xandó, olha as novinhas dançando em cima do sol. Eu vou mandar o grave bater, e quero ver o bumbum mexer. Eu vou mandar o grave bater, e quero ver o bumbum mexer. É o novo hit do verão, pra geral curtir. Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir, nem tenta apagar de santinha, que o clima tá bom. Vai, desce, sobe, quebra, enfina, mostrando o seu dom. Eu vou de combo de Jack, Sirox, Xandó, olha as novinhas dançando em cima do sol. Eu vou de combo de Jack, Sirox, Xandó, olha as novinhas dançando em cima do sol. Eu vou mandar o grave bater, e quero ver o bumbum mexer. Ei, 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 ei... Ei, ei, ei... Por isso eu não vou, eu não vou, não vou chorar Por isso eu não vou, eu não vou, não vou chorar Claudinho Divulgações Patrick Santos, a pegada é diferente E olha o quanto chorei por você E você nem pra perceber o quanto eu te amei Você brincou com os meus sentimentos Te dei amor todo momento, mas você nem notou Só liguei pra dizer que entre nós acabou Eu quero falar também que o nosso amor já morreu Aqueles beijos que eu te dei, por favor esquece Pois vou dar meu carinho para alguém que merece Por isso eu não vou, eu não vou, não vou chorar Por isso eu não vou, eu não vou, não vou chorar E olha o quanto chorei por você E você nem pra perceber o quanto eu te amei Você brincou com os meus sentimentos Te dei amor todo momento, mas você nem notou Eu só liguei pra dizer Claudinho Divulgações Quero falar também que o nosso amor já morreu Aqueles beijos que eu te amei Por isso eu não vou, eu não vou, não vou chorar Por isso eu não vou, eu não vou, não vou chorar Por isso eu não vou, eu não vou, não vou chorar Por isso eu não vou, eu não vou, não vou chorar Por isso eu não vou, eu não vou chorar Patrick Santos A pegada diferente, viu? Tá só filé E a última divulgações Olha o fim de semana, hoje eu quero é curtir Sair com a mulherada Chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir Tô solto na balada Olha, chegou o fim de semana Hoje eu quero é curtir Sair com a mulherada Chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir Tô solto na balada Quando chego na balada O lugar suma meu parceiro Desce um campo de whiz Hoje eu tô no desmanteio Eu vou encher a cara Até perder a minha voz Eu vou curtir assim Patrick Santos no forró Tá só filé Sou filé No meu camarote tá cheio de mulher Tá só filé Sou filé A pior que a baiana não sai do meu pé Tá só filé Sou filé No meu camarote tá cheio de mulher Tá só filé Sou filé A pior que a baiana não sai do meu pé Chegou o fim de semana Hoje eu quero é curtir Sair com a mulherada Chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir Tô solto na balada Olha chegou o fim de semana Hoje eu quero é curtir Sair com a mulherada Chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir Tô solto na balada Quando chego na balada O lugar suma meu parceiro Desce um campo de whiz Hoje eu tô no desmanteio Eu vou encher a cara Até perder a minha voz Eu vou curtir assim Patrick Santos no forró Tá só filé Sou filé No meu camarote tá cheio de mulher Tá só filé Sou filé Sou filé A pior que a baiana não sai do meu pé Tá só filé Sou filé No meu camarote tá cheio de mulher Tá só filé Sou filé A pior que a baiana não sai do meu pé Em Laldinho de Fulgações